Olá, boa tarde, bom dia, noite, pessoas, mais um vídeo no canal Terra da Vida, Tokai. Esse vídeo aqui é um resumo F, essa vez de Star Wars. Star Wars, terceira temporada, episódio 18. Pô, tá só mais quatro. Não lembro, mas acho que fica mais ou menos quatro, se não me engano é 22, pelo menos. Esse 18 aqui tem uma frase bem legal, é uma frase bem clichê, é uma frase bem fácil. Essa aqui qualquer um faz, essa frase vem de boas, é essa aqui. Adaptação, ou adaptation, is the key to survival. Adaptação é a chave para sobreviver, ou sobrevivência. Eu acho que sobreviver encaixa mais, mas quando sobreviver é diferente. Mas essa é a frase da vez. Então, qual a tradução do peão, né? Do fã-super-legendor. O legendor traduzo assim, a adaptação é a chave da sobrevivência. Válido. Uma ousada, ele mesmo. Então, temos aqui. É simples, na verdade, é até meio besta falar dessa frase. A pessoa já é inato, sim. No sentido dela, ela tá inato, não tem muito o que dizer. Ficar elaborando aqui vai dar meio que, ah, você tá enchendo linguiça. Acho que 90% da vez eu tô enchendo linguiça. Mas, enfim, adaptação é quando você está em equilíbrio, mas não só em equilíbrio, mas em vantagem. Equilíbrio não é adaptação. Equilíbrio é estagnação. Esse é o ponto. Você tá estagnado. Você não avança nem retrocede. Adaptação é constante trabalho. Isso é importante lembrar. Quando você tá evoluindo, entre aspas, evoluindo. Quer dizer, evolução não é uma palavra que eu gosto. Eu odeio evolução. Porque evolução implica que você, de fato, é melhor do que antes. Mas não, você não é melhor do que antes. Você está em uma circunstância diferente. E adaptado a uma nova circunstância. Eu gosto da palavra adaptação. Essa palavra eu gosto. Mas é bom pensar bem na palavra. Porque não é uma palavra tão, assim, imediata. Quando você pensa nela, você vai pensar, ah, estou adaptado. Estar adaptado é estar seguro. Seguro. É segurança. Você não tá correndo risco. Se você tá, por exemplo, se você é pobre, periférico e vai na escola. Você pode estar adaptado a uma rotina onde você tá sobrevivendo ali. Mas sobreviver pode ser que você esteja estagnado. É uma adaptação estagnada. Por quê? Porque ela não cria nenhum tipo de mecanismo ou ferramenta de avanço. Você corre riscos. Se você é periférico, vai mal na escola. Ou vai mais ou menos na escola. Tem baixa renda. Não sabe se... Não tem um pai ou uma mãe ou um familiar com carteira assinada. Vive de bico. Aluga casa. Não tem sobras na renda familiar. Os seus amigos também são iguais a você. É o mesmo nicho de cultura. Tem dificuldade de aprendizado porque a família não ajuda. Porque não tem instrumentação. Não tem ambiente de estudo em casa. Não tem equipamentos em casa. Ou seja, você tá adaptado. Tá sobrevivendo. Você tá estagnado. Por quê? Porque você consegue frequentar a escola. Ok? O objetivo aqui é frequentar a escola. Você frequenta a escola. É um ambiente aberto. Eu tô usando essa metáfora porque eu vejo isso cotidianamente também. Você é um ambiente aberto. Você frequenta a escola. Você tem um caderno, um lápis, uma borracha e uma caneta. Ponto final. Talvez uma mochila. Mochila também. E é isso. Você vai lá diariamente e não aprende nada útil pra sua vida cotidiana. E não tem recursos pra conseguir trabalhar com o conteúdo ali aplicado. Com o conteúdo ali transmitido. Por quê? Porque você está estagnado. Você está sobrevivendo no mínimo grau. Adaptação é você sobreviver num grau acima do mínimo. É você estar, para além de estar no lugar, poder usufruir dos recursos do lugar, engrandecer o lugar e ao mesmo tempo engrandecer a si mesmo. Quando você está adaptado, você prospera. É prosperidade. Prosperidade é... Às vezes é futuro. É dignidade no futuro. Quando você pensa em qualquer ser vivo, no sentido biológico é mais fácil porque a adaptação é darwinista. Qualquer ser vivo adaptado, ele consegue reproduzir, ele consegue aumentar a população, ele consegue alimento, ele consegue às vezes estocar alimento, depende do animal, mas estocar alimento, não passa fome, lida bem com os predadores, lida bem com o clima, lida bem com a geografia, lida com todas as circunstâncias redundantes, redundantes não significa estar ao redor, circundantes, circunstâncias... Nossa, isso é horrível. Circunstâncias circundantes. Mais ou menos isso. Então, está adaptado, está confortável naquele lugar, está prosperando. Teve uma geração anterior e vai ter uma próxima geração. É membro da coletividade que transmite a semente da vida. Essa é a lógica do negócio. Adaptação, chave, é como se você tivesse uma porta mesmo. Você está com o recurso, você está com a capacidade física, com a capacidade mental, com a capacidade circunstancial de ter um recurso chamado chave, que é a própria completude de qualidades, completude de componentes, as ferramentas que você já possui. E dentre essas, a soma de todas elas é a chave. E tem uma porta. Qual é a porta? A porta é a vida e a morte. A porta é, ou você está estagnado e vai decair a espécie, decair a si mesmo, mesmo não morrendo, vai decair a longo prazo, ou você está perdendo. Perdendo é você é predado, você é vítima. E não tem futuro. Não tem futuro para a vítima. Você vai morrer. Ou, se não morrer, vai ficar à beira da decadência, à beira do abismo. E a lógica é essa. Mas você tendo a circunstância adequada, as ferramentas, moldando isso como se você estivesse adaptado ao cenário, isso não é um cenário natural apenas. Você pode pegar cenários sociais, que é mais legal de pegar cenários sociais. Tem um emprego. Você tem uma casa. Você pode pagar as contas. Você tem poupança. Você tem um carro. Você tem o que vestir. Você tem recursos para caso algum desses objetos entrar em quebrar. Ah, quebrou minha geladeira. Posso comprar outra. Ah, quebrou a parte do carro. Eu posso andar de moto ou outro carro. Alugo um carro. Não sei. Eu tenho alternativa. Eu tenho alternativa. Eu tenho mais de uma alternativa. Eu não estou à deriva. Esse é o ponto. Você não está à mercê da realidade. E quando você tem tudo isso, você tem a chave. A chave abre a porta. A porta garante o quê? O dia de amanhã. O dia de amanhã é a sobrevivência. Sobreviver. Não é apenas vivenciar. Não é apenas pacificamente, passivamente estar à mercê. Embora seja... Ah, você não vive. Você sobrevive. Tem essa frase de você não vive. Você sobrevive. Mas o sobreviver aqui é entendido exatamente como viver. Como você está vivo e está vivo no sentido de que vai continuar vivo. A vida vai se propagar. Sobreviver. Não no sentido negativo. No sentido extremamente positivo. Você está angariando o destino. angariando, acumulando e usufruindo das benéfices das suas estruturas e dos seus recursos que garantem a sua ambientação e garante a sua vida como um todo sendo vivida em plenitude. Plenitude. A lógica é essa. A frase é legal. Ela é simples, mas dá para debater. Claro que se debater demais, ela fica, como eu falei, enche na inglês. Mas a adaptação é a chave da sobrevivência. Ou seja, estar coerente com as necessidades do ambiente. Se você é um vestibulando, você tem que estar em sincronia com o que é exigido de você. Se você é um professor, você tem que estar em sincronia com o que é exigido de você. Se você é um engenheiro, você tem que estar em sincronia com o que é exigido de você. E um plus. Não é apenas estar em sincronia. É estar preparado para a diversidade. É estocar, é se proteger, é ter estabilidade e recursos para manter a estabilidade. Humanos são extremamente adaptados no mundo, né? Tanto é que eles conseguem minerar recurso, moldar recurso, transformar recurso e construir cidades. é superior a todos os outros seres adaptados. O ser humano é o ser mais adaptado do mundo atual. Sim. Em relação a doenças, em relação a necessidades das mais diversas, em relação a tecnologia, em relação a perspectivas cognitivas ou intelectuais, ou emotivas também, em certo sentido. Emotivas nem tanto, vai. Humano é fraco, emoção. Mas ele está adaptado para sobreviver as interpéries do incontrolável. Ao ponto do incontrolável se tornar o quê? Controlável. Até certo ponto, é claro. Depois, ele se auto-sabota e destrói o controle, tornando o controle incontrolável e voltando às catástrofes e voltando à mercedão do ambiente. Claro que não é sociedade 100%, é só parcelas humanas e estão se adaptando de maneira parasita, usando os outros como ponte, como... não é ponte, né? É prancha. gangorra. Gangorra nem tanto, mas prancha mesmo. Para dar impulso para você conseguir alavanca, melhor, né? Uma alavanca para você conseguir alguma vantagem. A sociedade, ela é tão adaptada ao ponto de ela usar os próprios recursos humanos e, com certeza, os recursos naturais, de maneira desregrada, ao ponto de a chave da sobrevivência dela começar a enferrujar e a corroer e, uma vez quebrar, não abre mais a porta e, quando não abre mais a porta, a sobrevivência é prejudicada e você não apenas estagna como você decai, morre e entra em colapso. Então, quando a chave da sobrevivência quebrar no trinco humano, na fechadura humana do futuro, o ser humano que estava adaptado vai ter que se readaptar, vai ter que criar uma nova chave, vai ter que mudar a fechadura. Talvez consiga, talvez dê um baque violento. Isso como espécie, não como indivíduo. Como indivíduo, vai ter um monte de derrota, de morte, que é foda. Mas é isso, a lógica é essa. Então, essa foi a frase do episódio 18 de Star Wars. A frase que dá para pensar um pouco por fora, mas não muito por, digamos, densidade própria. Ela não é simples nem imediata, mas ela também não é nada complexa. E é isso, pessoas obrigadas por me ouvirem até o episódio 19 de Star Wars. Falou, Zé!